Quem é o seu ídolo hoje? Se eu te perguntasse quem é o seu ídolo, o que você me responderia? Durante muito tempo eu tive ídolos. Durante muito tempo eu adorei coisas que não agradavam a Deus. Quando eu entendi que Deus, que Jesus, era o único ídolo que eu deveria adorar, eu mudei o meu conceito. Eu mudei o meu jeito de ver as pessoas. Tem pessoas que idolatram o marido, o filho, um parente, um amigo, e chegam até a depender dessas pessoas. Hoje eu quero te dizer, para que a palavra que eu vou ministrar agora se cumpra, tenha validade na sua vida, você precisa abrir mão dos ídolos, abrir mão daquilo que você acha que é verdade, mas no fundo você sabe que é mentira, porque não condiz com a palavra. Você precisa abrir o seu coração somente para o Espírito Santo. deixar Jesus, deixar Jesus trabalhar em você, deixar Jesus mudar o que for necessário na tua vida. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem o abençoador. As pessoas querem receber o milagre, mas elas não querem o dono do milagre. Você precisa entender que para servir a Jesus, você tem que abrir a sua casa chamada coração, passar a vassoura, tirar tudo que não agrada a Ele. Jesus não vai dividir o espaço que é dEle com coisas que não louvam a Ele. Jesus não vai dividir o espaço que é dEle com sujeira. Jesus não vai dividir o espaço que é dEle com mentira, com inveja, com arrogância, com prepotência, com nariz empinado. Ele não vai. A Bíblia diz Que Deus exalta os humildes, mas Deus humilha os exaltados. E aqui nesta live, eu quero declarar algo agora que o Espírito Santo me fala. Tem pessoas que têm se colocado no lugar de libertador. Libertador do ser humano. Libertador da humanidade, o Senhor diz. Libertador sou eu, que morri por vocês. Por mais que muitos se coloquem como mediador entre eu e vocês, diz o Espírito Santo. Não os escutem. Não se vangloriem nessas pessoas, porque somente eu sou Deus. O Senhor diz, tem horas que eu paro e observo vocês na terra que se dizem meus adoradores. Mas vocês fogem da minha graça. A minha graça que é liberada sobre vocês de graça. Sabe, eu não cobro pra abençoar vocês, pra curar vocês, pra salvar vocês. Eu só peço que vocês me honrem, mas vocês preferem dar ouvidos àqueles que arrancam a vossa lã. Dar ouvidos àqueles que falam que vocês estão certos, quando na verdade vocês estão errados. Acaso não falaria eu e cumpriria na vida dos meus filhos? O Espírito Santo me fala que agora, que Ele está entristecido com a humanidade. Triste porque ninguém mais para pra ouvir a voz de Deus. Ninguém mais para pra adorar a Deus de verdade. Ninguém mais para pra passar meia hora de joelhos. E ainda dizem, estou salvo. O céu me espera. Até quando vocês vão querer viver na facilidade? São os seus pecados, diz o Senhor, que fazem diferença e separação entre mim e vocês. Quantas vezes vocês não param nem pra ouvir a minha voz? Muitos de vocês perderam a sensibilidade. Vocês só se preocupam com o próprio umbigo. Só se preocupam com o que é bom pra vocês. Nem pra parar e olhar para o céu uma vez no dia e dizer, Senhor, o que Tu queres de mim? Será que vocês se lembram da morte de Jesus lá na cruz? Quanto sofrimento Ele passou ali. Quantas dores Jesus passou ali por Tua causa. E você simplesmente vira o rosto pra Ele e diz, você não me interessa. Eu não tenho tempo pra gastar com você, Jesus. Eu vou aproveitar a minha vida. Araba e colabacébia. Aproveitar a sua vida sem mim, diz o Senhor. Você sabe aonde você vai chegar sem mim? Você se perdeu há muito tempo porque eu tenho te chamado pra te tirar do meio das malhadas e você não para pra me ouvir. Será que você acredita no céu? Ou você só acredita no que os homens pregam aqui embaixo? Filho, eu quero tocar você nesse dia, diz o Senhor. Filho, eu quero abraçar você. Eu quero segurar na Tua mão e te dizer, pode contar comigo, mas eu não tenho lugar na Tua vida. Oh, me camando, iai, calarás. Eu não tenho lugar na Tua casa. Eu não tenho lugar no Teu celular. Eu não tenho lugar no Teu sono. Eu não tenho lugar na Tua mesa. Você ocupou os melhores lugares com coisas que não vêm de mim. E você diz, Deus, será que o Senhor vai me abençoar? Como posso te abençoar se não posso entrar? Oh, me camasso e a Blacandaraia. Eu não tenho lugar pra entrar. Você fechou a porta pra mim. Bem, queria ser a Tua terra, mudar a Tua história, mas não posso. Você não deixa. Você trancou todas as portas que eu abri pra ti. Quantas vezes eu te chamei pra você de madrugada passar um minuto comigo. Mas você preferiu o Teu telefone do que a minha. Você preferiu falar com a Tua melhor amiga. Quero curar Tuas enfermidades. Quero ensarar o Teu coração. Eu quero olhar pra Ti. Eu quero endireitar os Teus caminhos enquanto é tempo. Enquanto você está em vida. Mas eu não posso arrebentar a porta. Você colocou trancas. E sempre que eu pato na Tua porta, você diz que não tem tempo. Por que você não tem tempo pra mim, filho? Por que, filho, você não deixa eu trabalhar? Eu tenho Te chamado todos os dias. Por que você está sempre ocupado pra ouvir a minha voz? Queria que você tirasse tempo pra que eu pudesse me revelar pra Ti. E te mostrar quantas coisas eu tenho preparado pra colocar nas Tuas mãos. Mas você ocupou as mãos com tantas coisas. Estão cheias. Cheias. Esvazia as Tuas mãos, filho. Esvazia Tuas mãos. Esvazia Teu coração. Te esvazia desse ego. Te esvazia desse ego. Esvazia Tua casa de tantos ídolos que não me servem. Pois diz o Senhor, se vocês se voltarem para mim, eu olharei pra vocês e sararei a vossa terra. O mundo tem perdido as minhas bênçãos. O mundo tem deixado de ouvir a minha voz. Porque as pessoas só querem aquilo que massageia o seu ego. O Espírito Santo está tão triste. Os profetas se perderam. Os pastores se perderam. A igreja se perdeu. O Espírito Santo procura pessoas na terra que ele possa usar. Valentes, corajosos, verdadeiros, aonde você está. São poucas as pessoas que ele pode contar na terra. Eu olho pra terra. Eu quero derramar o meu olho, mas não acho o coração quebrotado. Muitos se perderam no meio do caminho, se venderam. O Senhor diz que tantos se venderam. Muitos estão mentindo, enganando as ovelhas. E o dia está se aproximando. Todos nós vamos prestar contas com Deus. Todos nós. O Senhor diz pra nós hoje que se arrependam enquanto é tempo. Naquele grande dia não vai ter tempo pra arrependimento. não vai. O Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras e aonde eu e você vamos estar. Buscamos facilidade. Um evangelho fácil que não cobre de nós a santidade. Igrejas que olhem pra nós e digam eu te aceito do jeito que você é. Ei! O pecado não era pra entrar na igreja. No céu não entra pecado. Jesus ele diz pra nós vem a mim do jeito que você está. Mas ele não diz que você vai ficar do jeito que você foi a ele. Pelo contrário ele diz que a libertação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quero ser salvo mas não quero ser transformado. Não condiz. Não andam juntos. salvação ela é um resultado de transformação de libertação enquanto nós continuamos dando limites ao Espírito Santo enquanto nós continuamos nos portando como porcos muitos de nós somos porcos o Senhor quer ovelhas ovelhas como uma uma lã branca como uma neve pessoas que estão atentas ao Seu falar em todo o tempo. O Senhor diz que chegou o tempo onde eu vou derrubar os bodes os bodes vão cair. Chegou o tempo aonde Lúcifer que o corpo o altar que o dia foi edificado pra mim vai sair de lá. O Senhor vai desmoronar os templos de Mamor encabando e a sábia os templos feitos para Mamor diz o Senhor ele vai derrubá-los os templos feitos para homens é tanto luxo é tanto luxo nos templos para ver qual ovelha mais gorda qual ovelha que dizima mais alto que vai chegar e sentar na primeira cadeira estão consagrando pastores pelo dízimo que as pessoas ganham ei de cabassubi alabacai o Senhor diz que chegou o tempo da prestação de contas o Senhor vai tirar da terra os altares onde ele não está tem tantos homens e mulheres pequenos que nós não damos nada por eles e o Senhor diz é por isso que vocês estão sendo confundidos porque a quem vocês deveriam ouvir vocês não escutam vocês estão atrás de status e no status o Espírito de Deus não está o Senhor está nas coisas pequenas nas coisas simples vai haver um grande mover na terra o Senhor vai destruir os altares de Baal toda a idolatria que foi colocada nos tempos construídos usando o nome de Jesus mas para enganar o povo Deus manda dizer eu vou trazer a terra abaixo e vocês vão saber que eu sou Deus Deus diz que o tempo é propício para o arrependimento o tempo é propício para o arrependimento quem for limpo vamos buscar ainda mais a limpeza espiritual mas aquele que não escuta pode continuar nadando na sua lama pois quando Jesus voltar nenhum de nós vai poder dizer que nós não escutamos que ninguém pregou para nós porque a verdade nós estamos escutando todos os dias que Deus hoje nos aperfeiçoe que Deus nos abençoe que Deus nos proteja que Deus nos dê olha só vamos pedir ao Senhor discernimento muitos de nós caímos perecemos porque não temos discernimento vamos pedir discernimento a Deus que o Espírito Santo abra os nossos olhos e conduza os nossos caminhos a verdade eu sempre faço uma oração para Deus eu sempre digo Senhor o dia que eu errar na tua presença que eu não servi mais para pegar tua palavra ou que eu mudar alguma coisa do que o Senhor me mandou falar pode me levar é que eu não sirvo mais precisamos pedir discernimento a Deus precisamos pedir para o Senhor trabalhar em nossos corações e sermos corajosos para dizer Espírito Santo não deixa eu te usar me usa segundo a tua vontade que Deus nesse domingo levante homens e mulheres para serem boca dele na terra intercessores levitas evangelistas missionários Deus há de suprir as nossas necessidades ele nos abençoará e que a mão do eterno nos livre do mal do laço do passarinheiro e do homem sanguinário que o Senhor abençoe o seu domingo e que ele te proteja em nome de Jesus ambala ontem a sua e que e que ele te proteja